Música Tem pão e linguiça na tua casa? Tá cansado de comer aqueles lanchinhos simples no café da tarde? Tá cansado de comer um simples pão com linguiça? Vou mostrar pra você a minha versão de pão liça. É uma delícia e eu não estou mentindo quando eu falo pra vocês que é uma maravilha. Vamos começar aqui já cortando o nosso pão. Como vocês viram aí, tem um pão francês aqui. Vou cortar ele ao meio e já vou avisando. Se você tiver um pão amanhecido, ele fica melhor ainda. Pãozinho partido e já vou falando pra vocês o que a gente vai utilizar aqui nesse pão liça. Eu tenho aqui um gominho de linguiça. Linguiça toscana pra churrasco. Tenho aqui tomatinho e cereja picado, mas pode ser outro tipo de tomate. Hortelã picadinha. Cebolinha picada. E pra decoração vou utilizar azeitona, tomate e cereja em rodelinhas, em fatias. E salsinha. Essa é a nossa decoraçãozinha. Tenho aqui mussarela, tenho chimichurri e orégano, um azeite, requeijão cremoso e um pouquinho de queijo de parmesão ralado. São essas coisas que eu utilizo na minha versão de pão liça. Vamos começar agora tirando toda a pele dessa linguiça. Abrir. E vamos tirar todo o recheio, toda a carne da linguiça, separando ela da pele. Tá aqui a nossa linguiçinha. Vou agora colocar a nossa hortelã picada, a nossa cebolinha picada. Se você não gosta de algum desses ingredientes, é opcional, você pode pôr o que você tem que sumir já de consumir. Agora aqui eu vou colocar nosso orégano e nosso chimichurri. E vamos misturar todo esse ingrediente. Pode ser com a mão ou com a colher. Agora, todo misturadinho os nossos ingredientes. Não coloquei sal porque a nossa linguiça tem sal, a mussarela tem sal, mas é opcional. Se você quiser colocar, fique à vontade. Vamos pegar o nosso requeijão e os nossos pães. Vou passar uma camadinha de requeijão cremoso no nosso pão. Agora aqui, vou colocar alguns tomatinhos no nosso pão. Colocar um pouquinho de mussarela. Depois da mussarela picada, vamos dividir essa quantidade da linguiça em dois. Vou simplesmente dar uma leve abridinha assim nas mãos. E vou colocar em cima do nosso pão. Agora, vou jogar um fiozinho de azeite bem de leve em cima das nossas linguiças. Jogar um queijinho parmesão. Aqui, prontinho nossos pães. Vou levar pra assar. Vou levar pra assar aqui na airfryer por cinco minutos, tá? Vou colocar por cinco minutos, forninho 180 graus e já volto. Após os cinco minutinhos, se você quiser mais douradinha, você deixa dourando mais. Mas o meu caso aqui, pra mim já tá bom por enquanto. Por quê? Não coloquei a mussarela antes, coloco depois. Vamos colocar a mussarela em cima, espalhando. Agora aqui, nós vamos decorar. A decoração é opcional, tá? Jogar um pouquinho de orégano. Mais um fiozinho de azeite. E agora, volta lá por mais cinco minutos. Uma eu tirei antes, gente. A outra eu deixei dourar mais. Que é pra todos os gostos. Pra quem gosta de bem dourado, bem passado. Pra quem gosta de menos passado. E agora, vou mostrar pra vocês aqui. Olha que delícia. Pensa num pãozinho gostoso, saboroso. Essa versão você pode estar utilizando frango, carne moída, pernil moído. Você que escolhe o sabor da carne que você vai estar utilizando. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou filmar outras versões que eu faço aqui em casa. E fica uma delícia. Tá bom? E agora chegou a hora maravilhosa, que é cortar. Então, vamos começar aqui. Vou cortar esse daqui, que eu deixei menos tempo. Olha a crocância. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês. Com pão amanhecido, é muito bom. De repente, tem pão amanhecido aí. Tem linguiçinha, você pode estar fazendo até pro jantar. Olha aqui que delícia, gente. Olha. Nosso requeijão, cremosinho lá embaixo. Nosso tomatinho. Tá vendo? Que delícia. Agora eu vou cortar essa daqui, que ficou mais douradinha. Vamos lá pra ela também. Olha aqui que suculenta, olha. O azeite. Gente do céu. Isso pode ser feito também no forninho, tá, gente? Olha que delícia. Você pode estar fazendo no forninho. É que na airfryer você vai fazer mais rápido. Vai gastar menos gás, tá? E olha aqui que delícia. Vou mostrar mais de perto pra vocês conseguirem ver. Olha que pãozinho maravilhoso. Gente do céu. Queijinho derretendo. E vamos provar um pedacinho pra ver se ficou bom. Ó. Queijinho. Ele é crocante por fora. Macio. Por dentro. A hortelã faz toda a diferença, gente. Fica muito, muito bom. E ó. A linguiçinha assou, tá? Vou tirar um pedacinho aqui só da linguiçinha. Pra vocês verem. Olha. Que maravilha. Tá vendo? A linguiçinha assou, cozinhou bem. Hum. Gente do céu. É muito bom. É uma delícia. Muito bom mesmo. Essa receitinha que eu quis passar pra vocês. A minha versão de pão liça. Espero que vocês gostem. Um beijinho e até. Até.